Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo ensinando para vocês todos os produtos que eu uso na minha pele para maquiagem. Eu já ensinei no outro vídeo os produtos que eu uso antes para fazer a maquiagem, a limpeza da pele, a tonificação e a hidratação. Agora eu vou mostrar os produtos que eu uso para fazer a pele. Então eu uso o corretivo da Tracta, da Farma Ervas. Na minha pele ele some, praticamente some, cobre as imperfeições e some na minha pele. Muito bom. A base líquida da Vult, fator 20 solar. Além de passar o protetor solar, eu ainda uso essa base às vezes. Eu uso mais à noite. Da Vult, fator solar, ela tem vitamina A e E. Muito bom. Barato. Aí, eu uso o corretivo, a base, o pó eu uso da Vult, a cor 1. Vult é uma marca, gente, que eu gosto para maquiagem. A profissional dela é do Duda Molinos, que é muito boa também, eu adoro. Entendeu? Muito boa. Então, o pó, número 1. Aí eu uso o pincel para base. Ele é mais firminho, mas é super gostosinho. Para pó, bem grandão. Para blush, tem esse pequenininho que eu ganhei da Pink Gloss, mas eu gosto também de usar o da Avon. Bom também. Então, eu faço o quê? Primeiro, eu coloco o corretivo. O corretivo, ele é em bastão, ó. Aí eu coloco três gotinhas e uma na pálpebra. Como eu não tenho mancha no rosto, eu não cubro. Se você tiver, dá para cobrir. Como é aplicado isso? Você aplica em leves batidinhas, até ele sumir praticamente na sua cópula. Batidinhas. Tá? Se quiser colocar no nariz, assim, para depois dar uma afinada. A base, eu coloco uma quantidade pequena no pincel. E qual que é o segredo da base? Você aplica onde você não passou o corretivo. Sempre, ó. Você pode espalhar. De qualquer forma, você pode espalhar. Depois, você vai pondo tudo para baixo. Para baixo. Por quê? Nós temos vários pelinhos na pele. Nós vamos aplicando tudo para baixo. Para ele não ficar tudo levantado, tá? Na boca, você também pode aplicar para aparecer mais a cor do batom. Aí, depois disso, você vai aplicar o pó. O pó é a mesma coisa. Passa com o pincel. Eu não passei o pó, tá? Então, eu vou passar agora. Aí, você põe para baixo também. Para quê? Para não marcar os pelinhos também, tá? Você põe para cima, fica... Eu não tenho um pelo no rosto, mas... Tem gente que tem bastante. Então, ó. Passa para baixo, tá? Assim. Fica muito bom. Aí... Também você pode usar... Eu tenho um da Vult aqui que eu uso. Deixa eu pegar. Que é um pó que ele... Eu uso para escurecer. Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu uso para escurecer. É da Vult. Muito bom. E o blush eu uso da Avon. O novo. Tá? Eu pego um pouquinho com o pincel, o biquinho. De novo. Eu não uso muito blush. Por quê? Porque eu já sou rosada. Então, eu não fico usando muito blush. Então, essa é a pele. No próximo vídeo, eu vou ensinar a parte de sombra. A conserto da sobrancelha, gente, é maravilhoso. Minha sobrancelha é loira. Vocês vão ver que vai ficar maravilhosa. Mas aí, eu vou ensinar na parte da sombra. Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês assistam. Que peça maquiagem para eu fazer. Ou tonalidade que quiser, eu faço. Obrigada por ter assistido. Com esses passinhos de pele, a maquiagem dura mais. Fica maravilhosa a pele. Obrigada por ter assistido. Beijo. Até mais.